Oi, tudo bem? Nós iremos estar fazendo um sorvete caseiro, que irá precisar de 1 litro de leite, da sua preferência, 1 xícara de leite ninho, 120 ml de creme de leite, 1 colher de emustabe, 1 colher de super liga e o sabor que você quiser, que nesse caso a gente estará usando o copo. Depois, ponha tudo numa batedeira, você irá deixar ela por algum tempo, passando esse tempo, você vê que ela cresceu, você embala e ponha para congelar, que nesse caso a gente estará usando esse aqui, mas você poderá usar o que você quiser. Muito obrigada, tchau!